E vem aí a promoção da Black Friday na última sexta-feira do mês, dia 29 de novembro. Os consumidores que querem comprar com grandes descontos. Os lojistas preparam os estoques. Já o Procon Goiás está de olho no comércio. O fim de ano está próximo e muitas pessoas estão se preparando para ir às compras. Aproveitar que está perto da Black Friday, algumas empresas já adiantam algumas promoções. Vocês sempre aproveitam essa época da Black Friday para fazer compras, presentear a família? Como que funciona? Ah, sim, para fazer compras, sim, alguns presentes. É a melhor época do ano, geralmente. Eu pesquiso os preços no decorrer do ano, chega na Black Friday e não muda muito, entende? Então, na maioria das casas não compensa, mas em alguns sim. Em novembro, a semana da Black Friday é um dos períodos mais aguardados pelos consumidores, porque diversas lojas oferecem produtos muito abaixo do preço. Mas, de acordo com o Procon Goiás, é necessário muita pesquisa para não cair em pegadinha. Então, o consumidor deve estar atento, principalmente atento à pesquisa do Procon Goiás. Ele pode requisitar também esse fornecedor os preços que ele praticou nos 12 últimos meses. E também estar atento a práticas comerciais não regulares. É o caso, por exemplo, da venda casada. Muita atenção, às vezes, ao comprar determinado produto, ele leva junto um produto que não era desejado. Então, ele está atento na nota fiscal, principalmente, se não tem um outro produto qual não foi contratado. E a principal dica é a pesquisa. Pesquisar para que venha a obter, sim, uma vantagem com essa promoção e obter o melhor preço. Um levantamento do Procon Goiás mostrou que, no ano passado, oito lojas físicas foram autuadas. As principais reclamações foram propaganda enganosa, divergência de valores e problemas para finalizar a compra. Esse ano de 2019, muitas lojas já começaram a preparar o estoque para as vendas da época. Os lojistas esperam muito os clientes. Nosso estoque está pronto, preparado, os clientes podem vir que a gente vai estar com um estoque muito bom e muitas ofertas. Porque a Black Friday é uma sexta-feira e hoje a gente já tem isso o mês todo. Então, por exemplo, hoje a gente já começou com várias ofertas e aí já começa a procura por esses produtos.